Essa campanha teve início em agosto, o lançamento, e desde então nós estamos já fazendo o recolhimento desse lixo eletrônico, mas em setembro nós demos início à gincana nas escolas. Então quem participou dessas escolas foram as três escolas municipais e mais as duas escolas particulares. A gincana foi entre salas, então as escolas não competiam com a outra, mas era entre salas, e a sala que trouxe mais itens foi a sala premiada. Além de estimular com a premiação, que nós tivemos muitos parceiros contribuindo nessa premiação, também tem o intuito de despertar essa conscientização nas crianças desde muito cedo, para fazer o descarte correto, tanto do lixo eletrônico quanto de outros lixos que têm um destino diferente, que não colocar na frente de casa para ser recolhido. Então a gente despertou toda essa questão, também se atentou para a Dengue, que também é um dos nossos objetivos, diminuir esses lixos eletrônicos no fundo de casa ou ao redor. A gente também diminui foco de Dengue, a gente diminui os animais peçonhentos, que têm a característica de se esconderem nesse lixo. Então essa campanha vem de encontro com muitas coisas boas. As escolas foram parceiras e nos acolheu e abraçou a causa e foi um sucesso. Hoje a gente está com o depósito de lixo eletrônico lotado, lotado. A gente já até está segurando algumas outras coletas, porque a gente está aguardando vir recolher. A gente acredita que vai dar o dobro do que normalmente tem dado. Todo esse lixo eletrônico, ele é convertido, depois da revenda lá em Cuiabá, para o Hospital do Câncer, o valor em dinheiro. Então assim, foi um sucesso e a gente está bastante feliz, muito animado para o ano que vem. É possível avaliar a quantidade de lixos que foram recolhidos nessa campanha ou não? Olha, nós, grosseiramente, a gente tinha umas 25 toneladas de lixo eletrônico. Hoje a nossa parceria, eu estou falando aqui por várias pessoas, tá? Porque a gente tem vários voluntários que estão desde o início acompanhando, desde a parte do recolhimento até essa fase da gincana, que foi algo muito bacana que a Gessiane trouxe para a gente. Então esse crédito está com um parceiro, não só dessa ação, mas de outras, porque a gente busca estar sempre na comunidade, para auxiliar a comunidade. E com o Juíno a gente não seria diferente. A gente está sempre atuando na comunidade, né? A nossa intenção é sempre estar engajado com as ações, né? Então assim, a gente está sempre buscando parceiros e quando solicitam a nossa ajuda, a gente também está ali para ajudar com o grupo de voluntários. A gente trabalha muito com o voluntariado e até queria agradecer, né? Eu estou aqui, mas queria agradecer em nome deles também, que eles não estão aqui, mas eles estão sempre engajados. Eles gostaram bastante, ficaram bastante animados, né? Daí a gente orientou que não trouxesse nada funcionando de casa, mas eles cumpriram as regras direitinho. Hoje eles receberam o prêmio, ficaram bastante felizes, né? Então, comemorando agora. E como é que foi desenvolvido esse projeto aqui na escola? Foi integrado alguma disciplina? Sim, trabalha a disciplina que envolve meio ambiente, né? Então ela é uma disciplina bem ampla e é trabalhado, sim, na parte curricular. A prevenção e o cuidado com a nossa cidade, ela é de todos, é coletivo, né? Então, queria aqui parabenizar a equipe da Vigilância em Saúde, que se dedicou muito para essa campanha e já tem feito um trabalho anterior, né? De saúde na escola, de conversa com as escolinhas também, com as crianças. E hoje a gente consegue consolidar esse projeto que para nós é muito importante. Esses lixos eletrônicos, que é um problema, acho que, para todo mundo que tem em casa, onde colocam a pilha, um celular que quebra, enfim, todo esse lixo que nós temos no dia a dia, que nós temos dificuldade de descarte, nesse momento a gente traz, trazendo para as escolas, a gente traz essa consciência, em tentar botar essa consciência nas nossas crianças da importância de um descarte correto, né? De você entregar no local correto. Então, esse acho que é o objetivo maior nesse momento. E a gente só consegue isso por conta de parceiros, como o Cicred, o Ina Info, que vêm para engrandecer ainda mais esse projeto, um pequeno projeto que a tendência é ser ampliado e crescer. E a gente fica muito feliz por isso que está acontecendo na nossa cidade. Obrigado.